Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Vai o purim-purim aí. Quem tava com saudade de um vlogzinho da Franzinha levanta a mão? Com essa garinha aqui de sono, curtei quase agora, mas já fiz algumas coisas, já tirei roupa da máquina que tinha deixado lavando. Já estendi, recolhi a roupa que tava no varal antes de estender, deixei lá no escritório, depois tem que dobrar. Já deixei mais roupa na máquina lavando. Então, Laurita fez um purim-purim pra mamãe. Ei, Silva, aí um purim-purim aí, que Laurita que fez, né, mãe? Que delícia, e nós estamos aqui fazendo o quê? Hoje em lição e trabalho que Laurita tem que levar pra escola hoje, nós não terminamos. Hoje completamos 32 semanas de Bento por aqui, minha gente. Deixa eu deixar aqui pra vocês verem, Bento. Olha o Bento, como tá. Este daqui é Bento com 32 semanitas, obrigada, papai do céu, por nos permitir chegar até aqui, Deus te louco, Senhor, muito obrigada. 32 semanitas, gente. Ai, que coisa linda de mãe. Tá caindo, seu lula. Coisa linda de mãe, uma barriga bem redonda, bem redondona, coisa mais linda de mamãe. Tô chorinhada, não sei o que. Falta pouco pra essa barriga ir embora, minha gente. Né, filha? Você vai sentir saudade da mamãe com barriga? Não, não. Tu não vai sentir saudade de mim com barriga? Não, não. Nossa, eu vou, gente. Meu, esses dias eu fui ver uma foto minha antes de engravidar. Ó, falei pro Nil, falei, nossa, amor, olha eu sem barriga, que estranho. Ó, o Nil falou, é, amor, essa é você. Normal, sem estar grávida. Falei, gente, que estranho. Como eu já me acostumei de me ver barriguda. Como eu já me acostumei de me ver grávida. É muito estranho me ver não grávida. 32 semanas, oitavo mês, falta pouquíssimo. Falta aí, mais ou menos, né, o que a gente vê. O bebê pode nascer a partir de 37 semanas, então, faltam aí de 5 a 8 semanas pro Bento nascer. Falta pouco, filha. Falta pouco. Meu Deus. Laurita tá uma mocinha, minha gente. Tá numa vaidade, ó. Acordou, arrumou o cortinho dela, tomou o banhozinho dela e já fez o quê? Passou bala na cara. Agora só quer viver de base, porque tá danada nas espinhas, né, filha? Fala pros amores que você tá ficando mocinha, cheia de espinha. Fala pros amores. É pro canal, faz tempo que os amores não te via, eles falaram que tava tudo com saudade. E eles falaram que amaram o vídeo que você gravou com o Nil pedindo mamãe em casamento, que você foi super parceira. Todo mundo falou isso nos comentários. lindeza de mãe. Tomou aqui um purim-purim e comi uma bolachinha que o meu amor fez pra mim. O amor da minha vida fez meu café da manhã. Que delícioso. Hum, uma bolachinha e um purim-purim. Né, filha? Uhum. Essa bolacha aqui não dá vontade de comer toda hora. Tomar aqui uma bolachinha, tomar um purim-purim e terminar aqui o trabalho de Laurita. Né, filha? Mandioca, né, mamãe? Mandioca. Mandioca. Mãe, agora falta... Mãe, agora falta 16, 18, 17, falta 15. Quais histórias meu não me encarregam? Não sei. Eu só nasci com esse nome, não sei. Não, na verdade, o seu nome é mamãe sonhava desde pequena. Com a minha mãe. E crescer, ter uma filha igual a mim. Minha mamãe sonhava quando era pequena. Meu sonho era crescer, ter uma filha igual a mim, parecidinha comigo. Se chamasse Laurinha. Eu queria ter uma Laurinha. Era meu sonho ter uma Laurinha. Minha vida de mãe. É, minha mãe sonhava... Já esqueci de que eu ia escrever. Minha mãe... Sempre sonhou desde pequena. Sempre não. Agora tu já deseja essa cena. Já realizei, mas eu sempre sonhei desde pequena. Então, minha mãe sempre sonhou desde pequena em ter uma filha. Minha mãe... Nossa, filha, tá difícil de escrever? Não, porque eu fico esquecendo a regrinha do M e do N. Antes de P e B, só que é M. Então é M de macaco. Depois eu ia colocar N por causa do E, só que eu lembrei do B. Não, é M de macaco. Minha mãe sempre sonhou desde criança em ter uma filha. Linda e maravilhosa e perfeita. Vai pra outra linha já, você vê que não vai caber aí. Já vim aqui pra cozinha pra começar o que? Arrubação e almoço. A hora ele tá tá lá terminando. Gente, eu tô com o meu coração doendo. Tá palpcendo aqui demais. Vocês não têm noção. Essa noite é tipo pesadelo. Sabe quando você acorda com a sensação do pesadelo? Eu acordei com a sensação do pesadelo. Então, eu tô até meia... Assim, pra baixo. Por causa desse bem-dito pesadelo, né, gente? Enfim, eu sou aí que tinham entrada em casa pra roubar. Olha, foi um sonho tão ruim, tão ruim. Terminou com morte. Olha, enfim. Aí, do nada, eu tô aqui na cozinha, do nada. O Nil tinha posto o tênis dele ali na janela pra secar. E ali é vazio, né? Ali não tem nada. É lá embaixo só. Então, não tem passagem de ninguém. Mas tem a janela lá do meu corredor. Vocês conseguem ver, ó. A janela lá do meu corredor. O Nil se esticou inteiro pelaquela janela pra aparecer nessa janela, pegar o tênis que ele tinha posto ali. Mas também é um susto. Um susto. Acho que pela sensação do pesadelo que eu tô... Meu Deus do céu. Ai, como é ruim a gente ter sonhos ruins, né? Tipo, pesadelos. Muito, muito, muito ruim. E se é uma coisa relativamente boba, acho que pelo fato de eu estar com todo o sentimento, também é um susto gigantesco. Agora, misericórdia. Falei pro Nil, quase que eu morro do coração. Até chorei. Nossa. Vou aqui, adiantar o almoço. Tem arroz já. Vou só esquentar. Tem um feijãozinho que eu congelo em porções. Vou só descongelar também. E tô descongelando um peitinho de frango aqui, ó. Descongelando um peitinho de frango pra poder fazer. Aí tem que lavar essa loucinha, dar uma organizadinha, que eu não fiz ontem à noite. E bora pra mais um dia. 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 Já organizei aqui a pia e a louça do guarda-louça, descasquei aqui ó, praticamente quase duas cabeças de alho, vou triturar, poder fazer aqui já estentei o arroz, ó, agora eu vou dar uma temperadinha desse feijão e no franguinho de fratuário. Certas coisas não mudam, né minha gente? É o meu trituradorzinho, como sempre os meus vídeos de receita é meu melhor amigo, isso aqui quebra um galhão, se lia na vida, é rapidinho, fica tudo, ó. E vai quebrando, eu vou comprando outro, vai quebrando, eu vou comprando outro, porque isso aqui, minha gente do céu, facilita a vida demais, ó. O alho já tá aqui, panelinho aqui no fogo, um azeitezinho. Gente, eu amo alho, cês sabem disso, né? Cês já sabem o quanto eu amo alho, né? Dourar um alhozinho aqui, poder temperar o feijão. Eu gosto de descongelar assim, ó, na panela mesmo, no fogo. Deixo aqui com a aguinha, vou tampar e deixa descongelar no fogo, eu prefiro. Eu acho que fica com um saborzinho de fresco, sabe? Do que descongelar no microondas? Vou deixar descongelar ao natural, prefiro assim. Agora eu tampo aqui, deixando um foguinho baixo, a água vai ferver e vai descongelando o feijão. Agora eu tenho aqui o papel de frango. Descongelei no microondas, ficou meio, nossa parte, minha cozida. Bora lá, cortar aqui uns frutas. Já cortei os filés, agora bora temperar. Vou colocar aqui nessa vasilha. Vou colocar um alhozinho. Bastante alho que eu amo, né? Um salzinho. Vou colocar um tiquinho de orégano. Um tiquinho de tempero baiano. E um pouquinho de colorífico. Pra dar aquela corzinha bonita no nosso franguito. Gosto de comer com os olhos, vocês sabem disso, né? E vou colocar aqui um pouquinho de azeite já, também. Agora é só misturar. Frango temperadinho, ó que delícius. Bem lindinho. Agora já vou até preparar, vamos aqui pro almoço. Vou pegar a ficheteira. Vou colocar aqui uma tapinha. Vamos lá. Enquanto o frango ficar pronto, vou fazer uma telada de tomate, tinha alface também, mas ontem a gente acabou levando lá pra casa da minha mãe, que a gente fez um churras de aniversário pro meu papo, acabamos levando lá pra minha mãe, tinha preferido comprar. Tem um olfato de linha também, tinha um cheirinho do frango de carbom ainda. Vou fazer o paladinho de tomate aqui. Vamos lá. 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 Olha que praninho lindo, minha irmã. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aquiermar o salzinho. Um azeite, um limãozinho. Vou colocar também uma cegolinha, que o OMU gosto. O saldo está no bloco, mas a gente gosta. Vamos comer o bolinho. Saladinha pronta. Estamos todos à mesa para almoçar. Olha, eu aqui ainda não apareceu. Dá um oi no meu vlog. Tudo bem? Estava trabalhando. Gente, bora papá. A Laurita também já está ali almoçando a comidinha dela. Arrozito com feijão. Comidinha bem simples hoje, bem simples mesmo. Eu estou com tanta falta de ar hoje, minha gente. Mas, na verdade, já tem uns dias que eu estou, mas hoje está punk. Eu vi que é normal agora no final da gestação. Então, bora lá, né, minha gente? Se é normal, bora lá. Mas estou com bastante dificuldade de respirar. Hoje a comida é bem simplesinha, para mostrar para vocês que o simples funciona, tá? Sempre falo isso, simples funciona, né? A gente não precisa de nada mirabolante, tá? Geralmente a gente sempre come saladinha de alface, de folhas e tal, que é rico em fibras. Mas hoje não vai ter, porque ontem eu levamos para minha mãe, tá? Mas é isso, arrozinho com feijão, um filézito de frango, saladinha de tomate. E bora lá, papá, alimentar meu baby. Meu baby um já está ali sendo alimentado. E meu baby dois vai ser alimentado. E bem tu estava que estava ali, enquanto eu lavava a louça, fazia comida. Bem tu estava que estava, ó. Coitinha linda de mãe, filho. Tá tão grande. O babyzinho já vai para a colha. Já beijo de mamãe. Leva a tochinha. Nilce leva ela, né, filha? Nilce leva em busca na cola, porque mãe tá assim, ó, mãe. Mãe tá assim. Já faz uns meses que Nilce leva em busca. Enquanto esse melzinho está ali, ó. Ganhando um chameguinho. Ganhando um chameguinho. Eu vou levar a Laurita na escola, acabou de chegar com... Minha certidão atualizada. Só a dele que não deu certo. Não é bom? Não se tornaram o valor. Não deu certo? Não deu, porque na hora de pôr o local lá, eu achei que era o local onde eu iria retirar. Porém, não era. Era o local onde eu fui registrado. Porque a certidão do Nilce é de lá de Sumaré, né? Não é daqui. Mas vai dar certo para você pegar aqui? Vai. Ele tava com medo de ter que ir lá pra Sumaré, só pra... Vou correr isso, mas demora muito. Vai demorar, será amor. Se fosse correr, sim. Mas vai demorar uma semana. Ah, só mais uma. Aquele dia da entrada, na segunda, ficou pronto no salão. Ou seja, tem que esperar mais... A gente achou que já ia dar pra marcar a data do casamento dessa semana, mas não. Vai ter que esperar a Duny ficar pronta agora. Mais uma semanita, pra dele ficar pronta. Mas a minha já tá ok. A gente nem sabia disso aí quando a gente foi lá marcar que viu que tinha que renovar a incertidão de nascimento. Poder marcar a data do casamento. Olha só, a mamãejinha já arrumou um pouquinho. Tomei um banhinho, dei uma arrumadinha aqui. Olha o dibentinho aqui, minha gente. Vou gravar vídeo pra vocês. Gravar vídeo do enxoval. Dibento parte 2. Olha o tamanhão, gente, que tá essa criança. Olha o tamanhão. 32 semanas hoje. Minha mamãe, 8 meses de bento. E mamãe só com barriguinha. Quase não ganhei peso nessa gestação. Vocês querem que eu grave um vídeo falando sobre isso? Sobre minha alimentação, na gestação, como foi. Graças a Deus foi tudo bem. Consegui me manter super bem. Na rotina. Gordei nada. Só foi barriga. Coisa mais linda da minha vida, mamãe. Bora lá, vou lá na sala agora gravar um videozinho pra vocês. 6h20 da noite. Vídeo de show de baby gravado, vídeo de carrinho gravado. E... Tô cansaço. Bora agora fazer um cafezinho da tarde. Já fiz a do Nil, fiz uma crepioca pra ele. Uma crepioca com queijo. Vou fazer uma pra mim agora e, obviamente, vou mostrar tudo pra vocês. Eu sei que vocês gostam de ver. Vocês amam quando eu gravo o vlog e gravam as receitinhas, tá? Então, eu vou posicionar aqui o que eu falo no tripé pra gente poder gravar junto. Vou utilizar aqui dois ovos. A cada ovo, uma colher de sopa de amido de tapioca, tá? Então, uma... Duas. Eu gosto da crepioca saborizada, tá? Eu não gosto que ela fique muito com gosto de ovo. Então, eu gosto de fazer tipo um pãozinho de queijo de frigideira. E aí, eu coloco aqui, ó, um pouquinho de queijo ralado, tá vendo? Uma pitadinha de sal. Eu tô ingerindo um pouquinho mais de sal do que eu costumava, que eu tive que aumentar, né? A pressão tá baixa nessa gestação, então eu tive que aumentar o sal da comida. E vou colocar aqui, né, gente, só um tiquinho de nada. Isso aqui é opcional, tá? Se você não tiver, tudo bem. Mas eu vou colocar aqui um tiquinho, ó, pontinha do garfo de fermento, tá? Fermento pra bolo mesmo, fermento químico. Vou misturar isso aqui tudo. Bater com o garfo. E massinha da crepe-ioca pronta, tá? Agora eu vou pra frigideira. Agora eu vou ligar aqui no fogo. Aquecer, foguinho baixo, tá? Foguinho baixo. Se a sua frigideira for antiaderente, não precisa pôr gordura. Se ela for, se ela não tiver antiaderente, você precisa pôr alguma gordura aqui, tá? Uma diquinha pra vocês. Um tiquinho de manteiga deixa o sabor mais incrível ainda. Então, eu gosto de colocar um pouquinho só de manteiga na minha frigideira. Mas é um tiquinho mesmo, tá vendo? Só pra dar um saborzinho. Fica uma delícia. Frigideira aquecida. Vou adicionar aqui minha massinha da crepe-ioca. Aí aqui, minha gente, cê pode fazer uma crepe-ioca simples ou recheada, tá? Eu vou fazer uma recheadinha com queijo, que eu gosto bastante. Aí eu tenho um queijo aqui, ó. Eu tinha comprado queijo em peça. Aí o que que eu fiz? Eu piquei. Eu vou colocar um pouquinho aqui, porque daí esses cubinhos de queijo derretem no meio da massa quando cê vai comer. Ficou uma delícia. Sem falar que quando cê vira ela, esse queijo dá uma tostada. Vai ficar muito bom. Vou colocar aqui um tiquinho de queijo. E vou tampar minha frigideira e deixar aqui no foguinho embaixo, tá? Ela vai dar uma crescidinha, cês vão ver. Deixo aqui uns três, quatro minutinhos. Depois eu viro ela. E olha só como ela cresceu, ó. O fermento é pra ajudar a crescer, tá? Ela fica um pouquinho mais fofinha. Mas, se fizer sem fermento também dá certo, tá? Ó, já passaram-se aqui. Três minutinhos. Vou virar ela. Virei. Tampo. Deixo mais... Só mais um segundinho, tá? Só pra dourar. Outro lado, que ela já tá cozidinha. Só pra dourar mesmo. O outro lado, cês vão ver como o queijo que tá tostadinho. Fica uma delícia. Parece um pãozinho de queijo de frigideira. Comi tanto, só que ele não faz de emagrecimento, né, gente? Uma delícia. Hoje eu vou desligar. Só um segundinho mesmo. Vou desligar no fogo. Olha como o queijo fica tostado. Parece um pão de queijo gigante, não parece? Fica delícia. Ó, minha gente, assim ficou. Tá vendo? Depois ela dá uma murchadinha de novo. Mas pelo fato dela inflar e crescer, ela fica um pouquinho mais fofinha. Mesmo assim. E esse queijinho aqui fica derretido e crocante ao mesmo tempo. Conseguem ver? Tá parecendo um pão de queijo. Muito bom. Eu vou guardar a chuva. Parou de chuva, amor? Parou, né? Eu já comeu a dele. Enquanto eu fazer a minha, tá aí buscar a Laurita na escola já. Porque já deu a hora. Gente, o dia voa assim, ó. Mas amém. Foi bem produtivo. Conseguimos gravar dois vídeos fora esse vlog. Pra vocês. Vocês não sabem a alegria que me dá de tá conseguindo voltar pro canal. Sinto tanta saudade. Ó. Vou tomar uma aguinha mesmo. Falar nisso, vocês estão tomando água, minha gente. Acabei que hoje eu não mostrei pra vocês, mas eu tomo bastante água, viu? Tomem muita água, que é água fundamental. Agora eu vou comer. Matar quem tá me matando. Que eu falei, marque a boca gravando o vídeo. Tô morrendo de fome já. Já era pra eu ter comido. Hum. Um dos meus lanchinhos preferidos. Amo demais. Esqueci de falar a hora pra vocês, minha gente. Já são quase sete horas. Já é vinte pra as sete. A hora voa. Hum. Laurita já chegou da escola, né? Eu fui buscar ela. E eu falei pra ela ir tomar um banhinho, pra tomar café. Aí fiz uma crepioquinha aqui pra ela. Um pouquinho de adês. De laranja, que ela gosta. E Nil foi pra academia treinar, minha gente. Geralmente ele gosta de ir mais cedo, mas hoje a gente... O trabalho foi até um pouco mais tarde. Achei até que ele não fosse mais. Mas foi. Já agora, quase oito horas da noite, mas foi. Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, quem encheu é, já? Não se tocou ainda? Não tem que sair do banheiro. Enrola a chão, hein? Peixe numa criança que enrola, minha gente, pra tomar banho. Pra ficar no banheiro. É, Laurita. Deixa a mãe entrar. Focho. Focho. Deixa eu ficar pra gente. Cadê esse? Cadê esse? Delícia. Quantos minutos chegou no banheiro, Laura? Trinta minutos. É uma enrolação, gente. Vocês não têm noção, não. Eu contei no cronômetro. Foi com o celular pro banheiro, né? Foi. Demora que só quando vai com o celular. Só que eu cronometrei quantos minutos eu fiquei no banheiro. Ficou trinta. Ficou trinta, filha. A mãe trouxe o cafezinho. Só isso. Só trinta minutos enfiada no banheiro, minha gente. Só isso. Se eu ficar mais, eu fico na hora. Na onde? Quando você vai no banheiro. Na onde? Ó, a mãe trouxe a Deise e crepioquinha pra bichê. Linda da minha vida. Te amo. Fiquei editando o vídeo, minha gente. Nossa, amor, como quebrou mais nessa. Esse copo, cuidado, hein? Pelo amor de Deus. Não era, eu acho que esse aqui não era o quebrado, não. Porque, ó, tem uma lasquinha aqui, ó. E o quebrado é 20 anos. Cuidado, pra não cortar a boca. Onze da noite, minha gente. Bora jantar. Já chegou da academia, adiantou a jantinha pra nós. Eu tava editando o vídeo pro canal. Graças a Deus consegui editar um videozinho pra liberar já amanhã pra vocês. Pra eu conseguir voltar com frequência no canal. Amém. Houve um amém. Aí, ó. Arrozinho com feijão, filézinho de frango. Eu tinha deixado temperadinho já, só fiz dourar. Nil fez um arrozinho, esquentamos o feijãozinho. Aí, Nil fez o quê, ó? Uma saladona. E uma batata frita. Frita. Que não é frita, é assada na air fryer. Que a gente gosta. De vez em quando a gente come assim. E eu já peguei a salada. Laurita. Agora tu só não gosta de feijão, né, filha? Hum. E o Nil também fez um trocão de maracujá pra nós. Tá doce. Hum. Hum, bem delícia, ó. Bora papar, minha gente. Ó, minha gente, como ficou meu pratinho, ó. Coloquei saladinho, porque tipo, tá só frita, entre aspas, assada. E assim, vamos papar. E antes de finalizar o dia, ainda tem o quê? Opa. Lavei mais umas roupitas de Laurita. Vou pôr aqui no varal. Deixa, nossa, aqui, deixa pra não pendurar por último. Vou pôr aqui no varal pra já ir secando, né, minha gente? A gente sempre pode deixar a roupinha já antes de dormir, porque amanhã já tá sequinha. Nossa, ela tá caindo, né? Oi, mãe. Oi, gente. Vamos, mãe. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amores da Fran E de Bento Tchau Sejam felizes